Eu sei que, gente, eu saio com aquela intro anterior, então aproveita e comemora nova com uma camisa, o Deitor. Vocês pediram pra trocar, eu tive que tomar uma atitude, né? Tá, o Norberto não tá aqui, porque ele não sabe o que eu tô tirando. Tá todo cagado, só que é bosta pura. Tá, eu vou me esconder. Nossa, ué, por que eu tô vendo todo mundo? Ó o bicho vindo, moleque. Ai, meu Deus! O cara achando que eu tô lá em cima, tá aí, o Deitor. Olá, Marilene. Vai dar muito ruim, velho. Com certeza vai dar horrível de ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim demais, velho. Muito ruim, velho. É, eu tô doendo aqui. Muito ruim, velho. Já era, tá aí. Vai dar muito ruim, velho. Não vou ter sucesso. Vamos ver se tem umas reis. Rips foi, o senhor acabou. Mano, os cara acham que eu tô lá em cima mesmo. Vou pegar um Eevee aqui, rapidão de leves. Tá vendo o jeito, Roberto? Tô vendo. Oh, 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 oh. Oh. Então você tá me vendo, seu safadinho. Ah, não, não, não. Não é possível. Pera. Alô. Alô. Cara, tira do espelho aí, tá ali. Alô. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas... Tá, o Roberto não tá aqui. Porque ele não sabe do que eu tô tirando. Tá todo cagado. Tá que é bosta pura. Eu queria falar com um amigo Sinks. E o amigo... Corre, piranha! Corre! Vou lá pegar ele, hein, galera. Não, não, não. Não é possível. Sozinho não dá, cara. Não dá pra ter ninguém. Quem é você? Ah, que droga, véi! Pão, morreu. Ah, mentira. Mentira! 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 Nossa, véi, vocês são muito lixo, véi. Vocês são muito lixo, véi. Nossa, véi, vocês são muito lixo, véi. Tá, é que se eu falar uma frase eu denuncio vocês, né, véi? Eu sei que você quer falar aqui. Ele é invejoso. Já já ele fala, véi. Ele é vagabundo. Ai, meu Deus. Matheus é muito engraçado, né? É uma cena muito engraçada mesmo, né? Eu queria ver também, mano. Mas eu tô vivo aqui. Falta dois minutos ainda. Tá rolando nautas romantismo, véi. Tá lindo isso. Run. Laura. Já comia. Galera. Mira. Galera! Se abraçando lá na frente do barco. Ah, puta merda, que linda cena do Titanic, velho. É, senhor. Ô, Sim, você tem que ousar mais, velho. Tá com o F3 aí, velho. Ah, mas os caras estão aqui do meu lado, pô. Ah, regoa. Ah, mas é, o Davis é assim, mano. Ah, mas o Davis é o Davis, eu sou eu. Bruno, você tá com muito pouca vida, Bruno. Pouquíssima. Não sei se você tá ali embaixo. Ih, rapaz! Nossa, mano. Pô, aí, 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 aí. O cara foi pra frente. Você correu pro meio da sala, pô? O Cix não sabe viver perigosamente. Todo mundo morreu. Goberto! Vamos lá. Tá na hora de quê, Goberto? Fatalista. Tinha dois aí? É trouxões, Goberto. É isso que acontece. Normalmente eu pergunto pro Davis, quando o Davis não tava perguntando pro Bruno, quando eu não tava perguntando pro Bruno, quando eu não tava perguntando pro Roberto, só que o Nober pergunta. É, eu errei. Ai, meu Deus, eu caí. Vamos lá. Não, não sei se você consegue se matar. Agora eu descobri. Ih, rapaz. Ih, rapaz, é? Opa! Ei, Matt. Nossa, hein? Essa deboogou pra caralho, né? Mano, é muita habilidade nesse time, velho. É muita habilidade. Eu queria esconder ali bonitinho. Ah, você quer vir no meu esconderijo, cara? Não pode. Achei! Meu Deus, eu não tô fazendo nada, velho. Não é inseto. Meu Deus, mas tá muito fácil aqui. E aí, pessoal? Eu não faço nada! Eu não sei o que eu tô fazendo, mas... Meu Deus, cara. É muito fácil. Tá bom, Daniel. Nossa. Olha, eu só queria dar um destaque pra minha conquista ali, a pessoa que menos se movimentou. Mano, eu queria dar destaque pra mim, então. Entrou numa sala, chequei três itens, acabou. Nossa. Sensacional. Tchouro. E aí